Seja bem-vindo a mais um programa Gente de Fé, nessa temporada especial, falando sobre maternidade, sobre mulheres de fé, mulheres que trilharam o caminho de santificação através da geração de filhos, seja no coração ou também filhos que Deus concedeu a elas gerarem no seu ventre. Se nós olharmos para a história da salvação e no Antigo Testamento, nós vamos verificar uma coisa muito interessante. Toda mulher que não gerava filhos, ela era tida como amaldiçoada, ou seja, não agraciada, não olhada por Deus. Assim a gente vê a história, por exemplo, de Isabel, uma mulher já de idade avançada e que recebeu a graça da concepção. Não sei se você se recorda que Isabel fugiu para as montanhas, ela se escondeu mesmo nas montanhas, enquanto Zacarias, seu esposo, ficou mudo, porque era uma dádiva tão grande que eles precisavam se recolher. Mas também, aos olhos daquele povo, é impossível uma mulher de idade avançada ter um filho, um filho da promessa. Mas, quando Deus quer, quando está nos planos de Deus, quando Deus tem no coração o projeto dEle, nada é impossível. E hoje nós vamos conhecer mais uma história, uma mulher de fé, uma mulher que gerou filhos, uma mulher que esperou, uma mulher que acreditou. É a nossa querida Andréia Carnevale. Bom, bem-vinda, minha querida. A nossa gente de fé, eu sei que você já passou por aqui, por esse programa outras vezes, né? Paciência, com a graça de Deus, dando testemunho, né? Sobre o que Deus realiza na nossa vida, principalmente quando a gente às vezes se encontra no deserto, mas quando tem a promessa de Deus, ela se cumpre, né? Ela se realiza, mesmo diante do sofrimento, da espera, na certeza de que Deus tem o controle, mas nós humanamente, não, né? E é essa confiança que nos faz ter fé, acreditar. Pelo jeito, você trilhou um caminho de fé, de amadurecimento, né? Quem era Andréia antes da fé? Antes dessa caminhada de fé? Então, é muito bonito, né? É lindo dizer, quando você fala de história de salvação, passa um filme na nossa cabeça, porque Deus, quando Ele nos chama e nos resgata, a gente vive uma experiência profunda de amor com Ele, de entrega, independente do que será o projeto dEle para a nossa vida. Mas quando você dá essa entrega, você se entrega, você não tem dimensão do que irá acontecer ao longo da sua vida, do seu caminho. Sim, sim. Porque é muito fácil você amar, adorar, louvar, quando tudo está bem, né? Mas Deus, Ele também tem os meios de nos santificar, né? Tem os meios também de nos amadurecer. E eu penso que o sofrimento, quando vem na vida da gente, Deus não envia o sofrimento, mas Ele se utiliza. E ao se utilizar, entra também o amadurecimento, nós como humanos. Então, a Andréia, como era uma Andréia antes, né? Como é uma Andréia hoje. É uma Andréia que mesmo diante da dificuldade, das incertezas, eu sei e tenho plena confiança e convicção de que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então, é um sofrimento sem desespero. Eu creio que essa, essa é a grande lição, né? Que a gente tira, porque o sofrimento, eles não cessam, né? Nós estamos no mundo, estamos, corremos esse risco, né? De uma hora ou outra, de ter dificuldades, de ter perdas, situações financeiras, perdas. Eles não deixam de existir, mesmo você estando vincado em Deus. Principalmente a gente também que é missionário, né? Sabemos também que tudo é um ressignificar. Sim, né? Eu falava, depois eu vou contar um pouco do meu testemunho, mas uma das coisas que ficou muito forte, num dos meus maiores pesadelos de desespero, foi ofertar o sofrimento ao Senhor. Que a gente ouve muito falar oferta, né? Senhor, como que eu oferto a dor? Eu não sei ofertar a dor. Porque quando vieram as maiores provações, né? Para mim, quando eu perdi meu bebê, depois eu vou contar em detalhes, com 42 anos, o meu hino de louvor, o meu coração era esse. No meu íntimo, eu falava, Senhor, a gente aprende na comunidade que a gente tem que ofertar a dor. Eu, até hoje, eu não sei ofertar. Como que oferta a dor? Então, me ensina a ofertar, a entender e compreender. É claro, né? Quando você está no sofrimento, você está na dificuldade, você não vai ter compreensão do todo. Sim. Você não tem. Mas o que eu pedia era que eu não deixasse passar nada daquele sofrimento sem ofertar. Essa era a minha oferta. Essa foi a sua escola, né, André? Essa foi a minha escola. André, é casada? Sim. Há quanto tempo? Sou casada já há 19 anos, com o Alceu. Eu sou membro da comunidade Canção Nova, do modo de compromisso de segundo elo. Há quanto tempo? Tenho 10 anos de consagração. Imbenço. Fiz dois anos de caminho. Mas eu era amiga da Canção Nova desde 98, da época do Padre Léo. Então, como amiga, né? Sim, sim. Aí fui trabalhando, viajava muito com projetos, com trabalho, e me afastei um pouco da missão depois de 98, e um dia em adoração, diante do Santíssimo, o Senhor falou assim ao meu coração, filha, eu te quero como missionária, como eles. Ela falou assim, mas eu já estou afastada há algum tempo, né? Já estou seguindo uma outra questão de realidade profissional. E fui procurar o caminho, onde que estava a Canção Nova aqui em São Paulo, mesmo sendo de São Paulo, por causa desse afastamento de trabalho, né? Para dizer o quê? Que Deus, Ele tem um sonho para nós. Ele nos chama, nos resgata, né? Ele tem um desígnio para a gente, eu creio sobre isso. Aí, eu iniciou para encurtar um pouco, aí eu comecei a fazer caminho. Então, assim, de 98, eu só fui me consagrar depois, em 2014. Olha quanto tempo passou. Bastante tempo de caminho. Eu fiquei muito tempo. Não, eu só fiz dois anos de caminho. Só dois anos. Mas nesse período todo, eu estava trabalhando, né? Como engajada. Como engajada e como amiga. Aí, o tempo se passou e o Senhor dizia para mim que Ele me queria como missionária. E aí, eu fiz caminho vocacional dois anos e entrei para a comunidade, fiz o meu para sempre e estou há dez anos. Que bênção. Como consagrada. Eu tenho filhos. Tenho Pietro, de 17 anos, que eu engravidei dois anos depois que eu casei. Aí, eu passei 12 anos sem conseguir engravidar novamente. Então, 12 anos de espera. 12 anos de espera, sempre com vontade de ter mais um filho, de dar um irmão ou uma irmã para o meu filho. Pensava também do meu filho ter sobrinhos, do meu filho ter cunhada. Tinha uma família grande que vem de família portuguesa e italiana. Aberta a vida. Aberta a vida. Só que não veio. Nesses 12 anos, eu tive várias fases da minha vida. De aceitação, de negação, de aceitação, de questionamento diante de Deus. Por que não vinha mais filhos. E você tinha algum problema físico? Nada. Nada? Nada. Nada. Tanto que eu namorei muito tempo, casei com 32 anos, comecei a namorar com 15. E quando nós decidimos ter filho, eu já engravidei do Pietro. Então, eu não tive dificuldade da primeira gestação. Mas o tempo foi passando, eu não engravidei mais. Um dia, diante de Jesus Santíssimo, desses questionamentos todos, o Senhor colocou bem forte no meu coração, filho, você só vai ter filho depois dos 40 anos. Ele disse isso para você? Disse isso para mim. Ele disse. Eu pensei, eu me entristeci, porque eu falei, meu Deus, só depois dos 40, como que vai ser eu criar um filho com mais de 40 anos? Entende? E o tempo passou. Mas daí eu comecei a me modelar na Virgem Maria, que só teve o menino Jesus. Sim. Não é? E os filhos espirituais que o Senhor foi me dando, atendimento, cura interior, acompanhamento, e começou a preencher o meu coração sobre isso. Então, você não caiu no vazio de não ter sido atendida por Deus imediatamente. Imediatamente, é. É lógico que é um processo. É um processo. Não é? É mágica. Porque isso faz o quê? É intimidade com o Senhor. É oração. É oração. É entrega, é oferta. Né? E passei por diversas fases nesses 12 anos. Diversas fases. E um dia, né, eu falo que minha vida, ela é movida, ela é cercada no silêncio, na escuta com o Senhor. É ali que o Senhor fala. Eu estava vindo para a TV e falava na rádio. Padre, como que eu rezo? E o Padre dizia, silencie. Eu não sei rezar. Comece silenciando. E todos os silêncios que eu fiz diante de Jesus, foi onde Ele mais falou profundamente no coração. Porque não agita ou não fala. É, Maria meditava todas as coisas no silêncio, no seu coração. Era oração de Nossa Senhora. Porque as pessoas têm uma vida agitação, né? Isso. Mas enfim, fiquei esses 12 anos sem ter. Tive todas essas fases de porquê, negação. Quando eu me... Abandonou. Me abandonei, essa palavra. Me abandonei em Deus e nos planos e nos projetos dEle, no projeto dEle para a minha vida, eu engravidei, né, naturalmente, do Enzo Giovanni. Que ele ia fazer agora sete aninhos. Inclusive, tem uma irmã nossa de comunidade que a gente estava grávida junto. Então, eu engravidei do Enzo Giovanni. Foi o filho da promessa. O Senhor tinha dito para mim que eu só iria engravidar depois dos 40. Eu já estava com 42 anos. E foi uma alegria muito grande. Sim. Todos os sacerdotes ao qual eu era motivativa na missão ainda grávida, abençoaram o Enzo Giovanni na minha barriga. Foi uma gravidez tranquila. Foi. Não tinha problema nenhum com o Enzo Giovanni. Sendo que, quando eu estava para fazer o chá de bebê, dois dias antes, eu tive algumas dificuldades para encurtar um pouco, para focar um pouco na graça da Valentina, né? Eu fui para o hospital e o Enzo Giovanni faleceu na minha barriga. Já entrando no nono mês de gestação. Antes do parto. Antes do parto. O parto ainda tinha algumas semanas para acontecer. E com oito meses, o médico passou o ultrassom na minha barriga, passa o gel e passou o ultrassom. Aí passou de novo. Aí a médica fez assim, olhou assim para mim e falou, Andréia, não tem batimento cardíaco. E como ficou o Andréia naquele momento. O filho da promessa. Filho da promessa. Só que o quarto do Enzo Giovanni, ele não conseguia ser desenrolado para arrumar. Atrasava aqui, atrasava ali, não chegou berço, não chegou um choval. Um dia eu em oração, eu falei assim, senhor, o que o senhor está vendo que eu não estou vendo? Sim. Porque eu estou vendo que a gente tem leitura da realidade. Os fatos, os sinais. Aí eu fui pôr uma blusa preta. Quando eu vestia a blusa preta, a senhora colocou no meu coração luto. Sabe quando a sua alma gela? Mas você vai seguindo, né? Você vai seguindo. Você não quer também acreditar que aquilo seja verdade. É, você não tem, porque você não toca, né? No concreto. O místico espiritual, ele é uma questão de confiança. Isso, isso mesmo. Simplesmente. Porque você vai ter a visão depois que acontece o espiritual. Aí que você vai fazer a releitura. Bom, naquele momento, quando a médica disse para mim que não tinha mais batimento cardíaco, foi o momento de ligar para o meu médico mesmo, para a comunidade, para a formadora. Eu sei dizer que dali, da notícia, até o Enzo nascer, foram três dias de parto normal com ele sem vida na minha barriga. Você já sabia que ele estava morto. Mas os médicos permaneceram com ele para que fosse um parto normal, para que não precisasse fazer a cesariana. Para fazer a cesariana, para preservar a minha saúde, para mim ter a possibilidade de engravidar novamente. Sim. Entende? Porque era mais saudável, pelo que eles disseram, falando assim. E assim se deu. Quando deu três dias, entrou uma médica no quarto, às seis da tarde, e falou assim, basta, nós vamos levar ela para a cesárea. É muito sofrimento para uma pessoa. E nisso, eu trouxe um terço, né? Ah, ficou o nome na bolsa. Trouxe um terço, que esse terço, ele girou, eu não sei dizer quantas vezes ele foi rezado. Entrava assim, de vinte pessoas no meu quarto e saiam, rezavam e saiam. E eu me recolhi ali no Senhor, pedindo para ele me ensinar a ofertar aquela dor. Pedindo perdão a Deus, por qual momento eu não tinha entendido o desígnio dele para mim. Já fui pedindo perdão pelas vezes que eu não... Porque ali dá um sentimento de culpa muito grande quando mamãe perde um filho. O que eu deixei de fazer, o que poderia ter feito, rezado mais, sentido ele mais dentro de mim. Foi culpa minha. Então, entravam pessoas, saiam pessoas, familiares, amigos, vizinhos, porque o Enzo era o filho da promessa. Não só para mim, para muita gente. Tão esperado, tão sonhado. Sonhado, tão amado. E ali eu rezava o terço, começava de novo baixinho, começava e rezava baixinho. As pessoas entravam, falavam, saiam, entravam, falavam, falavam. Porque foram três dias, né? No terceiro, praticamente, ressuscitei. Quando a médica disse para mim, Andréia, você vai ter que ir para a cesárea? Eu rezei com o Senhor e com a Virgem Maria. Falei, então, mãe, eu aceito essa condição. Então, já que eu estou indo ao risco para a cesárea, então me dê a graça de cuidar do Pietro e cuidar do meu marido. Porque eles estão aqui. Sim. Né? Sim. E eles merecem o que eu tenho a vida. Sim. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, porque as pessoas, infelizmente, às vezes falam as coisas e magoam. Sim. Uma pessoa disse para mim assim, Andréia, cuidado para não enlouquecer. Porque eu conheço pessoas que perderam um filho e até hoje estão meio tantã. Usou esse termo. E eu fiz também essa oração, Margelinha. Eu peço para o Senhor, é sanidade mental. Sim. Equilíbrio espiritual. Porque eu tenho um Deus vivo dentro de mim. Deus que dá vida e Deus que tira. Deus que você experimenta. Deus que eu experimento. Um Deus vivo. Né? Graças a Deus. E é nessa hora que a gente tem que mostrar para as pessoas que realmente eu tenho fé, né? Eu tenho fé. Eu tenho fé. E ali, eu dizia para o Senhor, eu não quero ser revoltada. Sim. Porém, eu preciso viver o meu luto. Sim. Eu preciso chorar. Isso. Eu preciso, né? Passar esse período do luto. E saborear uma palavra, né? Doce até, perto de um sofrimento diante desse. Mas, é, ruminar o que estava acontecendo. Sim. Porque o Senhor queria a minha santificação com aquilo. Sim. Da minha hereditariedade, da minha comunidade. A minha oferta era, eu tinha oferto pelos sacerdotes da comunidade. Você chegou a fazer essa oração, né? Essa era a minha oração. É. Eu te oferto. Você ofertou a sua dor. Pela campanha. Eu oferto pelas dificuldades. Porque não é possível um sofrimento tão grande ser desperdiçado pelo desespero. É, os santos, eles viveram muito isso. Entendi. Nas pequenas coisas, eles tinham o costume de ofertar a Deus. Às vezes, uma coisa simples do dia a dia, mas essa busca de ofertar, não somente o que nós somos, os nossos dons, mas também a nossa cruz a Deus, né? Para que Ele ressignifique, para que seja via de salvação. E essa era, porque quando eu perguntei para o Senhor, como que é oferta? Me ensina a ofertar. Sim. Então, me ensina. Eu não sei. E eu comecei pela minha comunidade, pela minha hereditariedade, pelos meus antepassados, pelos meus descendentes. E ali brotou em mim um desejo muito grande de santidade, de nada se perder. Sim. Entende? Até mesmo dentro de uma vida consagrada. Entende? Porque não é possível que você passe por isso e você deixe. Mas, enfim, o tempo passou e eu fui rezando com aquilo. Quando eu fui para casa, eu tirei os meus pontos. Uns 15 dias, chegou o berço do Enzo e a cama. Meu Deus. E meu marido falou, Adéia, eu preciso te dizer que eles vão entregar, que ficou pronto os móveis. O que a gente faz? Eu falei, você vai pedir para montar. Aí ele falou, vai montar? Eu falei, vai montar. E montou o quartinho. E por que você decidiu montar o berço do seu filho, que já tinha morrido? Porque eu estava na esperança de que Deus me desse um novo filho. Você já tinha essa esperança? Eu tinha uma esperança. E para ir para o quarto do Pietro, para o banheirinho dele, você tem que passar por esse quarto. Meu marido, ele é advogado, aquele quarto era uma biblioteca. E eu desmontei para fazer um quarto. Eu falei, aqui não vai voltar a ser biblioteca. Deixa o quartinho ali. E eu me recordo até que uma vizinha foi me visitar. Ela pediu para ir no toalete, ela subiu. Ela fez, pôs a mão assim na cabeça, ela falou assim, você deixou o berço? Você deixou o quarto montado? Eu falei assim, não, ele está montado. Porque Deus ainda tem um projeto de vida para a minha família. Você sentia que Deus tinha esse projeto, André? Porque veja, você estava vivendo um luto ainda. É. Mesmo naquele luto, você tinha certeza que Deus estava falando com você que ainda havia algo para você naquele ano? Eu senti esperança. Você tinha esperança. Mas eu não tinha certeza. Sim. Eu tinha esperança. E você já estava com 40? 42. Eu perdi ele com 42. Aí eu fiquei dois anos sem ter... Fiquei dois anos depois com o berço montado. O quarto montado. O berço montado. Você ficou dois anos com aquele quarto montado sem ter algo concreto, palpável, né? Não tinha. E diante de um quadro de uma mulher, é claro que a gente sabe, né? Depois dos 40 anos, a possibilidade, acho que os médicos diziam isso a você, não é? Dizia, tinha 1% de chance. 1% de chance. Mas na fé, você sentia que deveria deixar aquele quarto lá, porque Deus havia falado com você. Falou. E as pessoas não achavam que você era louca, que você deveria desmontar aquele quarto, já passava um ano, dois anos? Não. Porque assim, eu não fiquei uma pessoa que reclamava. Eu não fiquei chorando desesperadamente. Eu tinha o meu silêncio com Deus, o meu choro com Deus. A Eucaristia que me traziam diariamente em casa, bem logo depois do que aconteceu. O ofício, o rosário, o jejum, muito fincado na palavra de Deus e nos nossos documentos. Porque eu tinha certeza que era ali que eu ia encontrar a minha vida, quando eu encontrei a minha consagração, eu também ia encontrar ali nos documentos. Sim. Tanto que logo depois fui para a formação, né? Que o Senhor disse para mim também em coração. Não ficasse em casa. Não ficasse. E foi numa dessas situações de movimento que eu estava indo para a formação em Santos e eu passei em um convento. Depois de dois anos, com o quarto montado, eu ia sozinha daqui até Santos para aplicar a formação. Dirigindo. Dirigindo, rezando. E eu ia mais cedo para não chegar atrasada. Missa, adoração, rosário e diante de Jesus, né? Sacramentado. E eu ali comecei a adorar. E o meu coração brotou uma gratidão muito grande, uma alegria, uma felicidade imensurável diante de Jesus. Até mesmo de agradecer a perda do Enzo. Porque como disse um sacerdote para mim, falou, Andréia, a partir de hoje você tem um DNA seu no céu. Que bonito. O que ele disse isso para mim foi uma palavra libertadora. Que quem, inclusive, me falou isso, hoje está na casa de missão em São Paulo, que é o padre Gilbertinho. Olha. Ele era da missão de Brasília. Sim. Passou para rezar por mim, eu ainda com os pontos na barriga. Sim. E intercedeu e falou, Andréia, a partir de hoje você tem o seu DNA no céu. E aquilo me alegrou. É uma ressignificação, né? E aquilo foi uma palavra de libertação. Libertação. E quando ele rezava para mim, ele dizia, eu te vejo muito feliz. Eu te vejo muito alegre. Você, sua família. Eu profetizo. Começou a rezar nesse sentido. Eu tomei posse daquilo. Sim. Porque eu não tinha choro. Eu tinha, eu gemia. Entende? Era, porque era uma dor na alma. Sim. Entende? Porque ao mesmo tempo que eu tinha esperança, mas ela foi tão difícil. Foram 12 anos esperando, né? Eu tinha esperança, mas foram 12 anos. Poderia não ter vindo. Isso. Mas eu tinha essa certeza. E nesse dia no convento, naquela alegria, eu louvando pelo Enzo, louvando pelo Pietro, porque eu comecei a valorizar muito o meu filho mais velho também. Que já estava com você. Que já estava comigo. E o que vinha muito no meu coração? O Pietro é um milagre. Sim. O Pietro é um milagre. Porque se eu não engravido em 12 anos e eu tenho o Pietro, então ele é um milagre. Ele é um milagre. Então eu comecei a, no louvor, a achar ele mais bonito, agradecer pelo coração dele, por ter tido um filho, por ter tido como a Virgem Maria, ter tido um menino. Sim. Você entende? Então começou assim. Mas naquele momento, em frente ao mar ali que fica do Porto, naquele mosteiro, eu rezando, eu me de rosar o ofício, que eu faço muito ofício no rosário, o Senhor disse assim para mim, filha, e eu contemplando. Aí o Senhor falou assim, filha, hoje, pelas mãos da Virgem Maria, foi concebida no céu a sua filha. Ainda vivendo luto. É, nesses dois anos. Nesses dois anos. Mais em oração, numa busca de intimidade com Deus. Deus falou com você novamente. Falou comigo novamente. Ele falou assim para mim. E no altar, um daqueles anjos, misticamente, os anjos começaram a girar. Girar, girar, Rogerinha. E girar, girar. E eu fechava o olho, abria de novo. Porque quando você olha muito fixo para um ponto, a sua visão fica um pouco, né? Aí, conforme eu olhava assim, os anjos começaram a girar. E nisso, um daqueles anjos saltou, veio em minha direção, como se fosse algo 3D, e foi assim em cima de mim e aqueceu o meu coração. E eu comecei a contemplar e louvar, louvar, louvar. E o Senhor falou que aquele dia tinha sido fecundada a minha filha no céu, pelas mãos da Virgem Maria. Claro que se a gente conta isso com uma pessoa que não tem fé, né? Vai dizer, ah, mamãe que está ainda se recuperando de um trauma, né? Está querendo alimentar a esperança e tudo mais, né? Mas espera aí que tem mais, né? Essa história ainda tem um caminho de fé, né? Eu já louvo a Deus pela superação do luto, né? E como você superou, é uma via para muitas mulheres que muitas vezes engravidaram uma, duas, três, até quatro, cinco, como eu já ouvi testemunhos e nenhum deles sobreviveu. E às vezes, num próximo, Deus deu a graça e dá bênção. Então, esse também é um testemunho que mexe muito com muitas mulheres que estão aí às vezes há 12 anos, 10 anos, 15 anos, né? Então, você aguarde aí a segunda parte do testemunho da Andréia, que ainda vem muito mais surpresa. Deus realmente surpreendeu a vida dessa mulher. Uma maternidade de fé. Um filho gerado na fé. Então, daqui a pouquinho você vai acompanhar conosco a segunda parte do nosso Gente de Fé. Você está acompanhando nosso programa Gente de Fé, entrando na segunda parte, um testemunho maravilhoso da nossa querida Andréia. Uma caminhada de fé em que ela esperou 12 anos por um filho e quando esse filho veio, ele morreu antes de nascer. Quantas mulheres já tocaram em milagres de uma gestação. Mas se essa gestação vier e ela não for até o final, será que a sua fé persiste? Será que você continua acreditando? A Andréia continua acreditando. A oração a sustentou. Uma vida em Deus. Uma vida numa caminhada em Deus. Levou essa mulher a esperar aquilo que era impossível. E ela contava para nós, no finalzinho do último bloco, da visita de Deus. Uma mensagem do céu. Do momento de intimidade em que Deus prometeu a ela. Andréia, espera porque ainda tem uma filha. Eu vou aqui no céu, né? Como é que foi, Andréia? Já está sendo concebida a sua filha. A sua filha, pelas mãos da Virgem Maria. Pelas mãos da Virgem Maria. E assim aconteceu, né? E eu recebi, eu acolhi, eu me senti visitada espiritualmente. Posso falar misticamente, porque realmente houve um movimento naquele altar, né? E fui para a formação. O tempo passou, não muito daquilo que a Virgem Maria me colocou o coração. E eu fui para casa, né? Não comentei isso com meu esposo, não comentei com ninguém. Você guardou no coração. Eu guardo, eu guardo muitas coisas no coração. Como Nossa Senhora, né? Mas eu guardo mesmo. E inclusive, né? Essas revelações, muitas vezes, mexem muito comigo. Porque às vezes você precisa partilhar, mas nem sempre. Está na hora. Ou a pessoa certa, ou a maturidade acolher. E eu fui, e no dia que eu e o meu marido, né? Muitas vezes, nos rezamos, né? Na hora de dormir, consagrando um ao outro para Deus. No dia que a Valentina foi fecundada, eu havia esquecido que o Senhor falou ao meu coração, o Espírito Santo. O Senhor disse assim para mim, filha, e hoje, como se fosse uma história continuada, e hoje, fisicamente, a sua filha foi gerada. Você sentiu isso? No meu coração. Eu sei o dia, eu sei a hora. Sim. E veio, diante de nós, de mim e do meu marido, o flash girando de muitas luzes cordeosa. Girava, girava em volta de nós. De flash cordeosa. De luzes cordeosa. E ali ficou também o meu coração. Aí, o tempo foi passando, descobri que estava grávida. Eu falei, mas será que é mesmo? Será que não é? Né? Pelo sintoma de mulher. E quando eu fui fazer o ultrassom, que o médico fez o ultrassom, no primeiro ultrassom, ele já... Porque eu demorei um pouco para ir ao médico. Sim. Porque eu ainda fiquei... Segura. Segura. Quando o médico disse para mim que era uma menina, Naquele dia, realmente, o luto do Enzo se encerrou. Porque eu ainda tinha esperança de vir mais um menino. De criar o que eu não consegui criar. Sim. Por mais que o sonho da minha vida sempre foi ter uma menina. Mas depois que você tem um filho, eu não tenho preferência. Sim. Né? É coisa boba, é da humana, é da nossa vaidade. Isso mesmo. Vaidade humana, que eu falo da nossa humanidade, né? Tão pequena, diante de uma grandeza tão grande, sendo um menino ou uma menina. Mas quando o médico disse para mim que era uma menina, ali eu falei, filho... Eu entendi, né? Foi mais uma compreensão. Porque no meu coração ainda tinha esperança de que eu ia criar um outro menino. Sim. E achando que estava preparada. Mas ali foi realmente uma... Fechou. Claro que não esqueci. Mas fechou uma fase, né? Mais uma etapa, um processo, né? São tantos na vida da gente que é aberto, fechado, curado, amado, né? E uma outra situação também que eu gostaria de dizer. Que depois do que? Da perda do Enzo. Eu comecei a ter uma sensibilidade muito grande. Porque não conseguia engravidar. Sim. E porque imperdia os filhos. Você entendia, né? É. A empatia. Comecei a sentir assim. Comecei a interceder. Eu lembro até que tem uma irmã de comunidade. Ela não sabe. Mas um dia ela estava servindo no altar da Nossa Senhora do Líbano. Que ela é de Cachoeira Paulista. Ela não conseguia engravidar. Um dia nós estávamos no altar. Ela fez a leitura. Ela é de Cachoeira. E ela já perdeu vários filhos. Hoje ela está com dois. E ela ali quietinha. E eu fui intercedendo por ela. Para que Deus desse a graça dela engravidar, né? De saber o sofrimento. Mesmo que foi com o dentista uma vez. Ela abiturando o meu dente. E com as mãozinhas ali. Eu fui colocando as mãos diante do ventre dela. Eu sei que o sonho dela era, né? Apesar dela não manifestar a fé. Mas enfim. Naquele momento eu senti que ali deu uma etapa encerrada. E que eu iria viver o novo com a Valentina. E eu tive essa conversa com o Senhor. E você tinha quantos anos, André? Quando você recebeu a notícia que você estava grávida da Valentina? 45. 45 anos. 45 anos. Ainda estava naquilo que Deus havia falado a você. Dentro do prazo de uma acima de 40 anos. Ainda estava no pé, né? Ainda, né? 45 anos. Eu vou fazer 50 anos esse ano. E aí você começou a fazer a releitura, né? É. Que Deus havia também provado você. E aí, André? Eu te dou um filho. Mas e se eu quiser esse filho pra mim, né? Você me dá? Você entregou o seu filho a Deus, né? E você não caiu em desespero por causa disso. Você não desanimou na fé. Pelo contrário. Essa vida deu um salto depois disso. E Deus viu. A bondade de Deus viu. A sua fidelidade. E te visitou novamente. Ele visitou novamente. E foram visitas muito concretas, né? Eu me recordo que um dia meus pontos vazaram muito. Depois da cirurgia do Enzo. E eu acordava, fazia o rosário, o ofício. E naquele momento veio muito forte o meu coração que a comunidade estava unida comigo. E eu esperava a missa das sete, da minha paróquia, pra ministra levar a Eucaristia pra mim. Ela levava a Eucaristia. Ali eu ficava naquele meu momento. E eu senti muito forte, assim, alguém intercedendo por mim. Me veio no coração o Padre Wagner Ferreira. Sim. Ele já foi da missão de São Paulo. Sim. E quando eu acabei o ofício, as minhas práticas, esperei a Eucaristia. Eu recebi um áudio do Padre Wagner. Ele veio o seu coração e, de repente... Ele mandou, enquanto ele estava... Então, assim, essas visitas, elas eram muito frequentes, assim. É muito concreta, assim. Sim, sim. Me recordo que aí eu fui um dia pra Cachoeira e mandei uma mensagem pra Maglês, né? Falei, Maglês, eu sou a Andréia, né? Que perdi o neném, porque eu tava naquele grupo de oração. É, orar e ser cessar. De ser cessar. Teria a possibilidade de eu ver o Padre Jonas? Porque eu sabia que pela boca do nosso fundador, Deus também iria se manifestar. Sim. Iria falar algo, né? E mais uma vez, ali o Monsenhor muito sábio, ouviu, quis entender toda a história. Aí, no momento da oração, o Monsenhor Jonas fez uma oração que eu vou carregar pro resto da minha vida. Senhor, se for da Tua vontade, que essa filha conceba novamente. Se não, nós aceitamos e agradecemos. Sim. E ali eu fui esperando ele já dizendo, né? Que eu ia ter, profetizar, mas ele se rendeu à vontade de Deus. E ali também pra mim, eu me entristeci naquele momento. Que você esperava uma palavra profética. Esperava ali, uma palavra profética. Eu me entristeci um pouco naquele momento e ao mesmo tempo de confiança. Sim. Mas é interessante que a gente... Mas eu já havia falado com você. Já tinha falado. Mas acho que nós somos que nem os apóstolos, né? Os apóstolos estavam com Jesus. O Jesus dava sinais. Jesus falava. E eles não entendiam. E eles não entendiam. Então, eu acho que Deus também faz a gente ser assim aqui. Porque senão vamos ser super heróis, né? É. Vamos adivinhar, vamos... E não é assim, né? Não é assim. É o crescimento na fé. É o crescimento. E quando ele falou aquilo, eu compreendi mais uma vez também. De que poderia vir ou não. Entende? E que realmente, que eu continuasse naquela sanidade mental e espiritual que eu tinha pedido para o Senhor. Sim. E quando você ficou sabendo que estava grávida, estava valentinha, você teve medo? Por causa da idade, né? Sim. Você teve medo de acontecer alguma coisa com ela? De ela vir com alguma dificuldade? Teve medo? Eu tive muito medo. Eu sempre tive muito medo dos meus filhos virem doentes. Muito. E quando eu engravidei da Valentina e vivi esse processo, né? Que a gente viveu o processo todo de cuidados, né? Os nove meses que está ali gerando, eu falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe a limitação de cada um. Eu não tenho condições. O que o Senhor me enviar, eu envio. Mas dê saúde para a Valentina, por conta da idade. De tanto que muitos médicos, eu troquei de médico, porque uma médica falou para mim. André, você vai tentar filho? Quando eu estava lá, antes do ex, depois, né? Você tentar um filho, ele vai vir doente. Sim. Você vai ter condição? Você vivia com esse fantasma. Com esse fantasma. Ela falou, e eu troquei de pediatra, de obstetra, por conta disso também. Voltar ao pediatra, que era o obstetra do Pietro, que me acompanhou do primeiro. E outra, porque também ficou isso dentro do medo. Deus também, ele tira o nosso medo. É claro que nós não somos alienados diante das dificuldades e das realidades. Eu não vou ser inconsequente. Mas eu também tenho que ter a profundidade da confiança. E aquelas palavras dela, eu fico com muito medo no meu coração. Eu tive muito medo dela vir doente. Tive muito medo dela também sofrer. Não de eu ser egoísta e ter que eu cuidar, mas dela também sofrer. E eu fiz essa oração, e o Senhor falou assim para mim, filha, se eu juntar todos da sua casa, a sua filha vai ser mais perfeita e sando que todos vocês juntos. Isso falou no seu coração. Te acalmou. Me acalmou. Ali exorcizou aquelas palavras da médica anterior, ali me acalmou. E quando, e esse médico que me acompanhou falou assim para mim, quando você fizer, quando eu tiver 38 semanas, que foi que o Enzo faleceu, eu vou colocar você no hospital, para ele ficar até nascer. Para eu te acompanhar, você ser acompanhada e a Valentina ser acompanhada. Com atitude de prudência. Com atitude de prudência. E me deixou ali do lado do postinho médico do Promata. E ali eu fiquei 40 dias. E ficou ansiosa, porque existiu? Eu fiquei muito feliz. Ficou feliz? Eu fiquei muito feliz. Porque eu recebi a Eucaristia diária no quarto, porque ali eu me senti segura, porque eu fazia ultrassom três vezes, às vezes, ao dia. Sim. Fazia o doper, né? Eles olhavam o coraçãozinho dele. Sim. Então, eu fiquei muito confiante, muito feliz. Um médico muito bom, um médico renomado. E eu me senti muito confiante ali. E no hospital, foi interessante, porque as enfermeiras entravam, era o terço. As enfermeiras entravam, montavam de plantão, era o ofício. Mas tudo muito discreto, né? Tudo ali... E elas começaram a perguntar de comunidade, de igreja. Sim. E começaram a mimimar. Tinha dia que eu não queria comer, elas falaram, mas o que você quer comer? Mas você... Olha, eu trouxe isso pra você. E começou a ficar uma família naquele hospital. Sim. Um cuidado. Muitas pessoas nem sabiam do que eu havia passado. Sim. E ali eu fui tocando profundamente, na graça e na misericórdia de Deus. No cuidado. Entende? A gente pegou no colo, então, aquele dia. Me mimou. Me mimou no colo. Eu tinha feito 60 lembrancinhas de água benta, com um paninho enrolado, com as iniciais da Valentina. Quando a Valentina nasceu, eu tive que fazer a mais, nós distribuímos 160 lembrancinhas de água benta para o hospital. As dos amigos que vocês fizeram. Copero, faxineiro, médico, equipe de serviço. Agora uma pergunta, Andrei. O berço ficou para a Valentina? Ficou para a Valentina. Ficou montado até ela chegar? Ficou montado até ela chegar. Qual foi a sensação quando você colocou ela naquele berço? Foi de certeza de que tudo passa pelas mãos de Deus. Sim. De que Deus pode todas as coisas de verdade. Não é uma frase pronta, é uma constatação. Sim. Porque o berço é o mesmo, a cômoda é a mesma e a cama é a mesma. Foi uma espera de fé. Não tinha decoração. É como alguém que reza para chover e sai com o guarda-chuva, mesmo com o sol forte. Ou seja, não tem nenhum sinal. Eu tenho mais de 40 anos, não tem nenhum sinal que eu vou ter um outro filho. Por enquanto, nada aconteceu, mas o berço estava ali porque Deus falou no meu coração que o assunto não estava encerrado. Não estava encerrado. Que bonito, né? O que você diria, André, para essas mulheres que hoje têm dificuldade de engravidar, que estão esperando aí 2, 3, 10, 12 anos como você, você acha que elas podem esperar ainda? Podem esperar em Deus, mas com uma clareza de que pode acontecer e não pode acontecer. Mas que se não acontecer, não será o fim. Sim. Entende? Porque mesmo acontecendo ou não, que é um mistério divino, né? Deus, Ele tem um plano, um propósito para cada um. Por mais que entristeça a gente, nosso querer não é o mesmo de Deus. Eu fico muito com a oração do Monsenhor naquele dia para mim. Senhor, se for da Tua vontade, que a Andréa seja mãe novamente, como o Pai Nosso, né, Angelina? Sim, sim. Seja feita a Tua vontade. Porque a gente tem muita mania de ser birrento. Bater os pezinhos, eu quero, eu quero. Isso. Principalmente hoje em dia que é tudo imediatismo, é muito rápido. Então, para essas mães, na missa diária que nós temos, na minha paróquia São Felipe Neri, ao sair tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E nesses, principalmente nesses dois anos de espera, eu colocava a minha mão no ventre, e a mão no ventre, e na direção da Nossa Senhora Aparecida, que ela é bem grande, e a minha oração muitas vezes foi, Nossa Senhora, empresta o seu ventre para mim, gera Valentina para mim, um filho para mim, né? Essa era a minha oração. Sim. Muitas vezes. Tanto que a Valentina veio tanto pelas mãos de Nossa Senhora, que mesmo diante do hospital, com um prazo meio que determinado, antecipou ali umas duas semanas o nascimento dela. Que você já estava em repouso. Em repouso, né? O tampão estourou, o médico falou, não vamos perder tempo. Estourou, então vamos para a cesárea. Sim. Ela nasceu no dia da apresentação de Nossa Senhora no templo, Nossa Senhora da Escada, Nossa Senhora tem em torno de oito denominações de Nossa Senhora. No dia de uma festa de Nossa Senhora. É, então assim, mais uma vez, Andréia, naquele mosteiro, né? Foi Nossa Senhora que realmente deu a Valentina para mim. Naquele dia que foi gerado, fecundado, foi Nossa Senhora. E a confirmação se concretizou, porque eu estava muito triste, porque eu ia no calendário procurar que dia que era de Nossa Senhora, para ela poder nascer. Mas o tampão estourou e ela nasceu no dia, não programado, foi no dia realmente que Nossa Senhora mais uma vez interveio e falou para mim, filha, eu estava com você. O tempo todo. O tempo todo. E realmente veio pelas minhas mãos. O que é para você hoje ser mãe? Ter esses presentes nas suas mãos, né? Porque uma coisa é você conceber um filho, você trazer a luz. Mas e depois, Andréia, o que é cuidar de dois filhos de Deus? O que a maternidade fez em você? Então, é algo muito profundo, né? Porque nesse tempo, que depois que eu perdi o Enzo e eu perdi o João Paulo, por que eu descobri que era João Paulo? E eu completo com a questão da maternidade. Sim. Estava tendo um momento oracional aqui num sábado, e eu estava na cozinha. E quando tem eventos, eu gosto muito de vir em estado de graça. Confissão, né? Sem jejum do dia anterior. Mas eu estava na cozinha. E o Pessoas de Eventos foi até a... Me achou no Santíssimo, no intervalo do meio-dia. Falou assim para mim, Andréia, você pode conduzir a adoração para mim? Aí eu peguei, eu li, rezei naquele momento, falei assim, eu conduzo. E era a verinha que estava junto com o padre, na época, fazendo um encontro, né? Nossa formadora. E naquele momento que Jesus estava exposto, o Senhor falou assim, meu coração, filha, eu vou mostrar algo para você que eu não quero te deixar triste. O que eu vou te mostrar? Não fique triste. E naquele momento, saiu debaixo do altar, assim, duas crianças vestidas iguais. Um maiorzinho e um menorzinho. E eles corriam em volta daquela sala, voltavam, passavam por mim, se jogavam e me abraçavam. E vinha outro de frente, se jogava e se abraçava. E naquele momento, o Senhor falou assim, é o Enzo Giovanni e o outro filho que você perdeu, com dois meses de gestação, depois que eu perdi o Enzo, era um menino também. Então, você teve uma outra gestação? Uma outra gestação. Não esqueci de comentar. E perdeu com dois meses? Com dois meses. Ele falou assim, e são os seus filhos. E eles falavam, mamãe, eu tenho muito orgulho de você. E eu vou esperar você na porta do céu. Nós vamos esperar você na porta do céu. E quando o padre Gilberto rezou para mim em casa, pela maternidade, ele dizia, os seus filhos dizem que eles te esperam no céu. Confirmou que o Senhor havia me mostrado na adoração. Então, ser mãe, hoje para mim, eu penso que é uma grande responsabilidade, mas eu também penso, quem será o Pietro e a Valentina amanhã? Filhos que foram gerados pela fé. Então, eu tenho essa responsabilidade também dentro de mim, sabe? Sim. De conduzí-los, né? Na Valentina, do Pietro. Quem são eles? Quais são os planos que Deus tem para os meus filhos, que foram gerados na dor, mas também no amor? Foi suado, né? Suado assim, de questão de... A alma ser moída. De fazer uma releitura do que aconteceu. Sim. Entende? E são filhos que estão aí. Eu não quero que essa história se perca. Porque tem muita verdade, tem muito significado, tem muita fé, tem muita oração, tem muita espera, muita promessa, muita oferta. E muita esperança, né? E muita esperança. Muita fé. Muita fé. Então, hoje, por exemplo, tem a Valentina, ela ainda mama. Ela ainda mama. Quando eu saio com a Valentina, muitos olham, acham que eu sou a avó dela. Vai com a vovó. Talvez seja o que Isabel viveu com o João Batista, né? Eu vou levar para a Valentina, começou a escola esses dias, eu fui pegar ela, o professor falou assim, eu falei que a vovó ia chegar. Oh, meu Deus. Mas eu digo assim, eu não posso me entristecer com esse comentário. Não, claro que não. Porque cada vez, porque humanamente, para a mulher, se eu ouvi, né? Mas é para dizer para você, Deus fez algo que era impossível. Que era impossível. Então, quando eu ouço isso, aí eu falo orgulhosa na santidade, né? Eu falo assim, eu sou a mãe dela. Sim. Aí, quando ela puxa a boca e quer mamar, então? Que as pessoas ficam mais. Para Deus, nada é impossível, né? Para Deus, nada. Nós começamos hoje o nosso programa falando sobre Isabel, né? Isabel esperou muito tempo para gerar um filho. E na história da história de salvação, nós temos outros como Ana, né? Como tantas outras, como Sara. Mulheres de fé, mulheres que sabiam, que sentiam que Deus iria realizar uma grande promessa nas suas vidas. Mas é claro, não é, Andréia? Tem pessoas que também não vão gerar um filho no ventre. Não vão. Mas geram milhares de outros, né? No coração. E a gente precisa tocar naquilo que Deus vai colocando no nosso coração. Às vezes, a missão que o Senhor coloca para nós é diferente. Você tocou no milagre, você tem um testemunho de um milagre, né? Porque na sua idade, no histórico, em tudo aquilo que você viveu. Mas existem mulheres que estão aguardando ainda um filho. Mas que talvez ele já esteja aí do seu lado. Uma missão diferente. É preciso que a gente tenha um ouvido atento. A Andréia, ela enfatizou isso em muitos momentos. Ela escutava Deus, ela rezava, era o texto, era o sacral. Deus confirmou. A gente poderia perguntar, né, Andréia? O que Deus está falando para você? Qual a certeza que Ele coloca no seu coração? Se Ele coloca a certeza no filho, Andréia, a gente pode dizer, né? Pode esperar. Pode esperar. Se Ele coloca a certeza no filho, pode esperar. Seja o filho adotivo, seja um filho espiritual, seja na condição que tiver também como casal, que muitos casais se entristecem pela vinda de não ter vindo um filho. Podem dizer para mim, Andréia, mas você não teve sorte, né? Mas você conseguiu recentemente. Recentemente, eu encontrei uma pessoa de anos que eu não vi, ela disse assim, poxa, você conseguiu, e foi um casal. Não, eu não consegui. Estava no coração de Deus. Estava no coração de Deus. Mas teve que trilhar um caminho de fé. É, teve que trilhar. E ofertar. E ofertar. Ofertar, seja feita a Tua vontade. Se não vier, então me ajude, Senhor. Porque da mesma forma que Deus se utiliza para o bem, o inimigo também vai se utilizar para te deixar incapaz, para te deixar triste, para fazer você perder a fé. Sim. Deus não quer isso da gente. Isso mesmo. Andréia, foi maravilhoso. seu testemunho, né? Queria que você deixasse a última mensagem para as mães que estão nos acompanhando, para mulheres que estão na espera, como você, para outras que perderam gestações, como você também, para mulheres que precisam se levantar hoje e acreditar que Deus cuida de todas as coisas, e Deus é bom o tempo todo. Isso. Que você possa viver essa experiência também, é o que eu desejo, essa experiência mística, profunda e íntima com a Virgem Maria. Amém. Isso mesmo. Quando a Virgem está presente, né? É. Quando seguramos na mão dela, a gente pode ter certeza que a gente está no caminho certo. Porque para Deus nada é impossível, como disse o anjo. Isso mesmo. Porque para Deus nada é impossível. Amém. Amém. Obrigada, Andréia, pelo seu testemunho, obrigada pela sua perseverança de fé, né? E que Deus possa abençoar aí a Valentina, né? Possa abençoar o... O seu e o Pietro. Isso. Que possa abençoar toda a sua família. Amém. Muito obrigada, viu? E você fica com esse testemunho maravilhoso, você pode indicar para uma pessoa para assistir novamente, você pode compartilhar, né? O testemunho para que outras pessoas também sejam tocadas. A gente de fé tem aí essa missão, né? De levantar a fé, de reacender a sua fé. Então, até o próximo programa, se Deus quiser.